Para a gente começar a aula, a gente faz o que? A oração. Vamos fazer a mãozinha de oração? Vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele nos dá. Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou com muito amor e carinho. Abençoe as nossas famílias, os nossos colegas, a nossa escola e abençoe a nós também. Muito obrigada. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero saber quem que está com o livro de inglês. Livro de inglês. Isso, Davi está. Stephanie está com o livro, Stephanie? Lucas está. Stephanie está. Nós vamos abrir o nosso livro de inglês lá na página 24. Página 24. Essa página aqui. Encontraram a página 24? Olha, o Lucas encontrou. Davi encontrou. Cadê a Stephanie? Stephanie encontrou. Stephanie encontrou. Muito bem, Stephanie. Muito bem. Semana passada, a gente falou sobre os animals. Sobre os animals. E hoje a gente vai continuar falando sobre os animals. Só que aqui são animals que estão o quê? Em extinção. O que é estar em extinção? Quer dizer que eles sofrem perigo de não existir mais. E que tem pouquinho no mundo. Que tem quatro. Que tem pouquinho no mundo. Muito bem, o Lucas sabe. Muito bem, Lucas. Que tem pouquinho. Tem pouquinhos animais. Eles sofrem perigo de extinção. E olha só, o Lucas até comentou em uma aula como é que a gente ia chamar o panda, o urso panda, o urso marrom. E hoje a gente vai aprender. Porque esses ursos também sofrem perigo de extinção. Olha só. Eu vou perguntar aqui para o Lucas. Lucas, que animal é esse aqui, Lucas? Que a tia está com o dedo em cima. Beer. É o beer. Muito bem, Lucas. Muito bem. É o beer. Só que esse aqui não é só o beer. Ele é o grizzly beer. Ele é o urso pardo. É o grizzly beer. Grizzly beer. Bem-vinda, Eva. Welcome. Estamos lá na página 24 do nosso livro de inglês. Eva. Olha só. Agora eu vou perguntar. Deixa eu ver para quem. Vou perguntar para a Stephanie. Stephanie. Stephanie, que animalzinho é esse, Stephanie? Que a tia está com o dedo em cima. Isso é um panda. Panda. O panda. Muito bem, Stephanie. Esse aqui é o panda. Como é que a gente chama ele? A gente chama de panda beer. Em inglês a gente chama de panda beer. Panda beer. Muito bem, Stephanie. O tia vai chegar outra professora para a gente fazer outro dever? Oi? Vai ter outra professora depois de mim para vocês fazerem outros deveres. Depois da aulinha de inglês, tá bom? Tá. E agora eu vou perguntar para o Davi. Davi, que animalzinho é esse que a tia está com o dedo em cima, Davi? É o elefante. É o elefante. Muito bem. Muito bem. Em inglês a gente chama de elefante. Elefante. Só que esse aqui não é um elefante qualquer. Ele é um African elefante. Ele é um elefante da África. A Eva disse que está travando lá. Eva, você está conseguindo ver a tia direitinho, ouvir? Eu acho que a Eva travou. Eva, vou perguntar para a Eva. Não sei se ela está... Que animalzinho é esse aqui que a tia está apontando? Eva, que animalzinho é esse que a tia está apontando? Acho que a Eva não está me vendo. Eu vou perguntar para o Lucas. Lucas, que animal é esse que a tia está apontando? Monkey. É o monkey. Muito bem, Lucas. Esse aqui é o monkey. E aqui nesses lugares aqui? São em vários lugares do mundo, né? Não é só no Brasil. Esse aqui é lá nos Estados Unidos. O urso pardo. O grizzly bear. Ele fica lá nos Estados Unidos. E o monkey? O monkey fica aqui no Brasil. Aqui no nosso país. E o elefante? O elefante está lá na África. No continente africano. E o panda bear? O panda bear está lá na China. O panda bear. O panda bear está lá na China. Muito bem. Muito bem, meninos. E esses aqui são alguns dos animais que estão em extinção. Mas existem vários outros também. Animais marinhos. E sabe por que isso acontece? Por conta da caça ilegal. Da pesca ilegal. Como é que a gente pode ajudar? Para esses animais não entrarem em extinção. Como é que a gente pode ajudar? Lucas, você sabe, Lucas. Como é que a gente pode ajudar? Para esses animais não acabarem, Lucas. O que a gente deve fazer? Não pode caçar eles. Não pode caçar eles. Muito bem. Muito bem, Lucas. Muito obrigada. A gente não pode caçar esses animais. Porque eles já estão acabando. Eles já estão quase não tem mais deles. Então a gente não pode o quê? Comprar roupa de pele de animalzinho. Não pode comprar objetos de origem animais também. Coisas de origem desses animais nós não podemos. Porque senão eles vão acabar. Eles não vão existir mais. Agora nós vamos lá para a página 25. Página 25. Só virar o livro. O que a gente vai fazer aqui na página 25? Vocês estão vendo que aqui tem uma sombra de alguns animals? Nós vamos colar o adesivo que está lá na página 1. Na página 1 do nosso material de apoio. No final do nosso livro. Na página 1. nós vamos encontrar esses adesivos aqui. E aí nós vamos colar conforme a sombra. Nós vamos colar conforme a sombra desses animals. Encontraram? Lucas encontrou. Falta o Davi. A Eva. Eva encontrou a Eva? Ó, o Lucas encontrou. Tem que colar na sombra correta. Encontrou, né Eva? Muito bem. Aí você vai destacar esses adesivos. Você vai destacar lá no final do nosso livro. Vai destacar esses adesivos aqui. E vai colar na página 25 conforme conforme a sombra. Eu vou perguntar para o Davi. Davi, você conseguiu, Davi? Última página. Qual a última página? É lá no final do nosso livro. Na página 1 do nosso material de apoio. Stephanie, página 1 do material de apoio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigada. De nada. Esse material de apoio aqui? Não, é o do próprio livro de inglês mesmo. Lucas colou, Lucas. Muito bem. Olha só, o Lucas colou direitinho. Muito bem. Muito bem, Lucas. Muito bem. Colou, Eva. Eva colou, Eva? Eu acho que esse daqui a gente vai colorir como é dessa mesma cor. Vamos esperar que você vai falar. Não tem a cor da... Enquanto isso, eu vou perguntar para a Eva. E aí, eu vou perguntar para a Eva. Nessa figurinha, né? Nessa figurinha, Eva? Nessa figurinha, Eva. Três. Três. Tia. Sim. Sim. Pode falar. Tem três. Oi? Tem três. Oi? Tem três. Stephanie, agora. Stephanie. Oi. Stephanie. Quantos usos panda? Quantos panda beers tem aqui? Dois. Dois? Tchuuu. Tchuuu. Muito bem, Stephanie. Muito bem. Agora eu vou perguntar. Deixa eu ver para quem. Para o Davi. Davi. Quantos monkey tem aqui, Davi? One. One. Muito bem, Davi. Muito bem. Tem one. One monkey. One monkey. Deixa eu ver agora. Eu vou perguntar para a Eva. Eva, quantos grizzly beer, quantos ursos pardos tem aqui? Um ursos. Um. Quantos, Eva? Um. Tem four. Tem four. tem four grizzly beers. Very well, Eva. Tem four. Tem quatro ursos pardos. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Eu quero saber se vocês conseguiram colar a figurinha lá na página 25. Vocês conseguiram? Stephanie. Stephanie? Ah, Stephanie colou. Muito bem, Stephanie. Muito bem. Very well. Lucas colou, que a tia já viu. Eva colou, Eva? Davi colou. Olha, very well, Eva. Very well. Davi colou, Davi? Very well. Estou vendo aqui que você assentiu com o dedinho. Muito bem. E esse aqui a gente vai fazer mais tarde, depois da aula. Esse aqui. Vocês estão vendo que os animals estão sem nenhuma cor? Eles estão sem nenhuma cor, né? Nós temos aqui o elefant, o monkey, o panda beer. E quem é esse? É o grizzly beer. Nós temos aqui os quatro animals sem nenhuma corzinha. Vamos combinar uma cor para a gente pintar? Eles. Ó, eu vou pedir para a Eva. Eva, vamos escolher uma cor para pintar o elefant? Escolhe uma cor. Tem que ser em inglês, Eva. Qual cor que a gente vai pintar? Escolhe uma cor. Tia, não, Tati. De blu. De blu. Muito bem. Então, nós vamos... Nós temos que pintar, então. Nós ficamos combinados assim. O elefant nós vamos pintar de blu mais tarde, então. Muito bem. Agora eu vou perguntar para o Davi. Davi. O monkey. Que cor que a gente vai pintar o monkey, Davi? Pode escolher alguma cor. Tem que ser em inglês. Vermelho. Red. Red. Muito bem. Então, monkey, nós vamos pintar de... Red. Nós vamos pintar de... Red. Muito bem. Agora eu vou perguntar para a Stephanie. 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 O panda beer. Nós vamos pintar de que cor, Stephanie? Você pode escolher uma cor, mas tem que ser em inglês. Black. Black. É black. Black. Olha só. O panda... Black e white. Black e white. Black e white. Olha só. Black e white. Então, o panda a gente vai pintar de black e white. Black e white. Muito bem, Stephanie. Agora eu vou perguntar para o Lucas. Lucas. O grizzly beer pode escolher alguma cor para a gente pintar. Que cor que a gente vai pintar o grizzly beer? O urso pardo, Lucas? Marrom. 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 Como é que é marrom em inglês? Como é que é marrom em inglês? É brown. 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 Muito bem. Eu não sei ainda, Bob. Muito bem. Então, a gente vai pintar o grizzly beer de brown. Então, ficou combinado assim, ó. Depois a tia quer ver bem bonito esses desenhos. O monkey ficou de red. O elefant de blue. O panda de black e white. E o beer de brown. De brown. Muito bem. Agora, nós vamos deixar um pouquinho de lado a nossa página 25, que a tia vai fazer um jogo agora com vocês. Vocês já brincaram de jogo da memória? Quem já brincou de jogo da memória? O Davi já brincou. A Eva. O Lucas já brincou? Stephanie. Stephanie já brincou. O Lucas já brincou de jogo da memória, Lucas? Já, muito bem. Olha só, a tia hoje trouxe um jogo da memória para vocês. E aí, a gente vai brincar. E atrás dessas cartinhas tem um par de cada animal. Ou seja, tem dois animals iguais. E a gente tem que encontrar o par. Eu vou perguntar... Deixa eu ver para quem. Eu vou perguntar para o Davi. Davi, escolhe duas cartinhas para a gente tentar encontrar um par de animals aqui. One. One. Qual? Esse ou esse? Esse. Esse aqui, né? Sim. Escolhi um. Então tá, vamos ver aqui qual que tem aqui. Olha! Esse aqui que você escolheu, olha só qual é. Não dá para ver, não. O que é isso? Dá para ver? Não, tá grande o reflexo. Ah, tá. Agora eu vi. Elefante, sim. É o elefante. Muito bem. Esse aqui é o elefante. Muito bem. Agora escolhe outra. Escolhe outra cartinha para a gente. Oito. Oito. Qual é o número? Eight. É o eight? Sim. Eight. Muito bem. Vamos ver aqui. Olha! Não é o elefante. Você achou outro bichinho? Panda. O panda beer. O panda beer. Agora a gente tem que encontrar o par do elefante e do panda beer. Lucas. Vou perguntar agora para o Lucas. Lucas, escolhe um parzinho. O dez. Como é que é dez em inglês, Lucas? Ten. Ten. Muito bem. Vamos ver aqui. Olha, deixa eu ver. Você encontrou outro animal. Que animal é esse? Não está dando para ver, tia. Deixa eu chegar um pouquinho mais longe. Ah, agora está dando. Girafa. Girafa. É a Girafa. É a Girafa. É a Girafa. É a Girafa. Olha lá. É você que está sendo chamado. Muito bem. É a Girafa. É a Girafa. Muito bem. Agora a gente tem que tentar encontrar a par da Girafa. Vamos lá. Fecha. Lucas, escolhe outro número. Outro número em inglês. Outro número para a gente tentar encontrar o par. Outro número, Ben. Nove. Nove? O nine? É o nine? É. Nine. Então tá. Vamos ver aqui. O que é que tem aqui? Olha, a gente completou um par. Só que foi de outro bichinho. Não foi da Girafa. Nós completamos o par do... Elefante. Elefante. Muito bem. Olha só. Fechamos um par do elefante. Muito bem, Lucas. Very well. Ó, a gente ficou de encontrar esses dois aqui. Mas agora, nossa aula já está chegando ao fim. A tia vai deixar disponível para vocês esse jogo da memória dos animals lá no Google Sala de Aula. E também um vídeo explicando as cartinhas e como a gente brinca. Tá bom? Agora chegou a hora de dar tchau. Como é que é tchau em inglês? É bye? Bye. Um beijo. Bye, bye. Kisses. Bye, bye. Kisses. Bye, bye. Kisses, meu amor. Kisses. Bye. Bye, bye. Muito bem pra vocês. Bye, bye. Ó, esperem aí porque agora vai vir outro professor, tá bom? Vocês esperem um pouquinho. A tia só vai sair e outro professor vai entrar. Beijo. Vai, bye. Até a próxima aula.